Amplex Antiqueda de Adatina é composto de shampoo e loção. Ambos são eficazes tanto na alopecia androgenética, que é aquele tipo de queda de cabelo causado pelo hormônio testosterona, mais comum nos homens e nas mulheres mais velhas, mas é eficaz também no efluvio telógeno, aquela queda de cabelo que nós temos devido ao estresse do dia a dia. Composto de active cafeína e GHK peptídeo que penetram profundamente na raiz, Amplex Antiqueda é capaz de reduzir a queda dos cabelos já em 30 dias de uso e estimular o crescimento de novos fios. Para melhores resultados é muito importante que você deixe o shampoo agindo pelo menos um minuto sobre o couro cabeludo, a loção você aplica depois que secar o cabelo. Use diariamente e assim você verá resultados excelentes a partir de 90 dias de uso. Como todos os produtos da marca Adatina, Amplex Antiqueda não é testado em animais e também não possui parabenos.